É mais emoção É mais emoção Não brigas nele em Deus Rainha e rei Um amor sem fim Eu vou ter amor agora Pronta pra te amar Aprendi com a dor e via Chor e vão me aguentar Aqui eu sempre fui feliz Seus olhos são os meus dois lunes Seus olhos são os meus dois lunes Onde estava por um fim Eu sentei um creme e quis Assistei os meus ponteiros Ninguém acaba percebido Coloquei os pés no chão A descer meu coração De cima sem fim Eu vou ter amor agora Pronta pra te amar Aprendi com a dor e via A solidão de acorrentar Aqui eu sempre fui feliz Seus olhos são os meus dois lunes Quando vou encontrar com a dor e via Quando vou encontrar com a dor e via Quando vou encontrar com a dor e via Eu vou ter amor agora Pronta pra te amar Aprendi com a dor e via A solidão de acorrentar Aqui eu sempre fui feliz Seus olhos são os meus dois lunes Seus olhos são os meus dois lunes E mais emoção Deixar a paixão invadindo seu coração A superíde com o tempo A superíde com o tempo pra você Eu sempre fui feliz Seus olhos são os meus dois lunes Seus olhos são os meus dois lunes E mais emoção E mais emoção E mais emoção E mais emoção E mais emoção